e aí pessoal beleza papawiski oito papamike vou tentar passar nesse vídeo aqui é um vídeo simples que eu fiz para o pessoal poder entender o que a gente faz né a uarsat se ele trabalha em parceria com vários órgãos com várias instituições e o trabalho que a gente realiza nesse sistema de decodificação e recepção de imagens satélites é um trabalho voltado aí para ajudar a defesa civil né o trabalho da vontade é a questão meteorológica com catástrofes a gente trabalha recebendo essas imagens as imagens são captadas é a mesma que vocês que todos aí assistem às televisões e vê aquelas presas do tempo porém nós fazemos esse tipo de recepção de imagens é com aparelhos de baixo custo e faria antena de fabricação própria né e o uarsat se vem destacando nesse trabalho é fazendo essa recepção dessas imagens eu vou estar passando para vocês aqui nesse vídeo é como esse como a gente recebe essas imagens como a gente pode ajudar né na prevenção e antecipação de algumas catástrofes coisas como tufões esses tufões que vem na beira do oceano temporais chuvas de granizo chuvas com muita intensidade tá certo esse vídeo vou tentar ele deu um pouco grande mas eu vou tentar acelerar aí para vocês verem todo o processo do início ao fim tá certo não deixe de dar o seu like não deixe de visitar o nosso site simpulador tá ok Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri